Antes de tudo, peço encarecidamente que se inscreva no canal. Vídeo novo no canal, vídeo diferente dos normais, é claro, senão não seria diferente. Queria antes de tudo agradecer aos mil inscritos, graças a Deus consegui atingir esse primeiro car, esses primeiros mil inscritos que deu o trabalho de forma orgânica, apenas postando e esperando os interessados assistirem e se inscrever, sem apelação, sem título chamativo pra fazer você clicar no vídeo, ganhar view, sem ninguém maior na plataforma pra poder divulgar, com um canal maior que o meu na plataforma pra divulgar meus vídeos, enfim, todo de forma honrosa e de forma suada, muito difícil conseguir esses mil inscritos. E seguimos aí na batalha, fazendo o que eu gosto e vamos ver até onde vamos chegar com esse canal. E eu achava, acho, uma tremenda sacanagem vocês me acompanharem e eu não responder os comentários no canal. Então eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu vou responder de forma oral os comentários, porque é meio complicado no YouTube de responder a todos os comentários. Você não tem um feedback se a pessoa leu realmente o comentário, nem sempre a pessoa está logada na sua conta, a pessoa que não produz conteúdo pro YouTube, nem sempre está logada na sua conta pra saber se aquela resposta chegou pra ela. E aí eu não fico sabendo se eu atendi o que a pessoa me perguntou, porque muita coisa, muitas perguntas, muitos comentários são dúvidas sobre alguma coisa, sobre música, sugestões. Então eu decidi fazer esse vídeo pra engolobar todos os comentários não respondidos. Mais uma vez, muito obrigado a cada um dos inscritos. E vamos lá, separei aqui um papel e caneta, né, pra eu anotar as sugestões, pra gente ir crescendo de forma que agrade a vocês, porque esse canal é de vocês, vocês que mandam aqui. Então vamos lá? Eu já organizei os comentários do mais antigo até o mais recente, então vamos lá. Ah, mas o primeiro aqui, o mais antigo, é o comentário de Heigton, meu brother Heigton. Participe do grupo aí onde a gente grava uns vídeos. Show! Ele agradecendo, ele agradecendo, ele parabenizando, elogiando, né, o vídeo do dobrado de Oclés Ferreira gravado na clarinete. Valeu, Heigton! Eu vou falar um pouquinho rápido aqui, porque é muito comentário, eu já fiz um teste, fazer um vídeo assim, e esse vídeo vai ficar enorme. Então se eu entrar em muito detalhe aqui, vai extrapolar, vai ficar um absurdo de grande esse vídeo. Então vamos lá. No vídeo do Batista de Melo, no Sax Barítono, Marcelo Silva perguntou, pastora conseguiu onde, amigo? Ficou topper, né, botou topper. É, eu consigo essas pastoras? Isso aqui vai, já tem até um vídeo onde eu falo isso, eu vou responder agora, já que eu comecei, já ajuda muita gente. E, à medida que forem aparecendo perguntas repetitivas, eu não vou responder, porque já vou ter respondido a primeira. E vou deixar linkado aí, no caso dessa, né, onde eu encontrei as pastoras. E o que for de eu deixar link, eu vou deixando aí na descrição, em card, talvez na descrição, porque dá menos trabalho, eu não sou muito editor de vídeo, não. E eu não tenho um editor de vídeo. Mas, enfim, onde eu consigo a maioria das minhas partituras, em alguns sites, são eles. Portal Brasil Sonoro, vou deixar o link aqui. A maioria eu consigo lá, Portal Brasil Sonoro, tem muito, muito trabalho lá, muita partitura. E no site da Secult, do Estado do Ceará, tem também uma quantidade absurda de partituras lá. Além desses dois, vocês que quiserem algum arranjo, podem estar entrando em contato comigo pelo Instagram, porque, como eu falei, fica mais fácil de responder do que aqui no YouTube, eu tenho mais acesso. A resposta vai ser mais rápida, que lá a gente troca contato, troca e-mail, e eu... Qualquer arranjo que vocês não consigam encontrar, ou que realmente não tenha, nesses sites que eu falei, a gente conversa lá pelo Instagram, e eu envio pra vocês. Vou deixar o Instagram, vai aparecer aqui na imagem, no vídeo, em algum lugar aqui, de vez em quando. Vou deixar várias vezes eles aqui. E vou deixar linkado na descrição também. Valeu, Marcelo! Universo Gameplay. Pesquisa no Google, dobrado, saudade da linha Terra, PDE, digito errado. Partitura Sarkis Baritano e faz o download no Google Drive. Tem partitura de todos os instrumentos, clarinetas, Sarkis, trombone, etc. Universo Gameplay respondendo a pergunta de Marcelo. De onde eu encontrei o dobrado? Nirvlei! Nirvlei Maciel. Queria tocar Sarkis Baritano. No vídeo aqui do Batista de Melo tocando Sarkis Baritano. E aí, Nirvlei? Entra no time aí. Vamos fazer parte desse time de baritonistas. No vídeo de ação de... No vídeo do dobrado, aviação embarcada, Gabriel Araújo. Ai, caravelenses, top! Valeu, tripa! Obrigado! No vídeo de Batista de Melo também, no Sarkis Baritano. Um canal aqui de um idioma que eu não conheço. Elogiou. Que bom! Obrigado, cara! Não dá pra falar seu nome aqui porque tá com as letras que não são as utilizadas por nós. Não sei se é russo isso aqui. Não sei explicar. No vídeo de aviação embarcada no Sarkis Baritano. William Moreira elogiou. Top demais! Parabéns! Obrigado, William! Obrigadão mesmo aí pelo elogio. No vídeo de Batista de Melo também, tocado no Sarkis Baritano. João Cavalheiro, Júnior Cavalheiro, comentou aqui, que sonzeira. Valeu, João! Obrigado pelo elogio. Dobrado de Alclésio Ferreira na clarineta. HCCS comentou. Parabéns! Você tem a partitura da clarineta pra compartilhar? Tenho! Como eu falei, me chama lá no Instagram que a gente conversa. Rubens Oliveira comentou no dobrado Brasil, no vídeo do dobrado Brasil. Muito bom! Obrigado, Rubens! Rubens também comentou no dobrado Batista de Melo, no Sarkis Baritano. Muito bom! Obrigado novamente, Rubens! Tomás Freitas, no vídeo do dobrado Batista de Melo, que eu executei no Sarkis Baritano. Exatamente igual a tuba, muito lindo! Valeu, Tomás! Muitas músicas o Sarkis Baritano faz a mesma coisa que a tuba, por ser instrumento grave, né? Faz ali a parte do baixo. Marcos Ian comentou no dobrado Azar de Ouro, no Sarkis Baritano. Olá, você tem essa partitura para o clarinete? Grato! Já respondi? Só me chamar. Sarkis Baritano, que eu toquei, acho que foi no desfile de 7 de setembro. Botei errando tudo, não me lembro. Marcos Kemmer, botou uns emojis aqui de elogio, um foguinho, um coração, um Sarkis. Valeu, Marcos! Obrigadão pela sua participação. Anderson DL, no vídeo do dobrado Aviação Embarcada, que eu toquei no Sarkis Baritano, comentou. Muito bom! Obrigado, Anderson, pelo elogio. Anderson DL também comentou, legal seria o Azar de Prata também. Comentou no vídeo do dobrado Azar de Ouro. Deixa eu anotar aqui, Azar de Prata. Quem sabe eu não grave, né? Anderson DL comentou muito bom no dobrado Juca. Valeu, Anderson! Eric Silva comentou muito bom no dobrado, no vídeo do Hino do Flamengo. Obrigado, Eric, deve ser algum flamenguista. Antônio Macedo comentou no vídeo do Pedacinhos do Céu, que eu gravei no Sarkis Baritano Chorinho. Parabéns, muito bom! Estou no início dos meus estudos de música, começando a solfejar. Agora, sem dúvida, barítono será meu instrumento. Vem pro clube, Antônio Macedo! Tamo junto! Hegton Lima comentou no vídeo Pedacinhos do Céu. Show demais, meu nobre! E botou umas palminhas. Tamo junto, Hegton! Antônio Macedo comentou no Pedacinhos do Céu. Já vi o vídeo do dobrado Batista de Melo várias vezes. Se puder e tiver disponibilidade, Barão do Rio Branco, Saudade da Minha Terra, Quatro Tenentes, Dois Corações. Hoje eu já gravei todos esses, Antônio Macedo. Obrigado pela sugestão, mas como esse foi um dos mais antigos, já depois do seu comentário, já gravei todos esses que você pediu. Obrigadão pela sua participação. Deixa eu ir curtindo os comentários aqui, que é uma forma de eu saber o que eu já li, né? Lá mais pra frente. Quando eu chegar a 2k de inscrito, eu vou fazer outro vídeo e eu tenho que saber o que eu não li, né? Então vamos lá. Pronto, todos curtidos. Vitor Gomes comentou no vídeo do Chorinho Pedacinhos do Céu no Saxo do Barito. Amigo muito top! Se tiver, puder me mandar pastura e por favor, Deus abençoe. Já falei lá, né? Como é que faz pra conseguir? Saron Ferreira da Costa, no vídeo do Raça Negra. Fantástico! Arranjos e tudo. Obrigado aí pelo elogio, Saron. Antônio Carlos Tone, no vídeo do dobrado Batista de Mello. Parabéns, muito top! Consegue enviar a partitura? Tony Almeida2, arroba gmail.com. Obrigado. Me chama lá no Instagram, por favor. Antônio Carlos Tone. João Paulo Neto, muito bom, top, no vídeo do dobrado Batista de Mello. Obrigado, João Paulo Neto, pelo elogio. Tony Oliveira, show de bola, parabéns. Lindo arranjo no vídeo do Raça Negra. Realmente um excelente arranjo, não lembro do arranjador, mas obrigado pelo elogio. Ioli Batista, no hino do Palmeiras. Botou três corações, deve ser alguma palmeirense. Apolo Tarsis, no vídeo do dobrado Asas de Ouro. Você tem o PDF desse dobrado? Eu fico grato, muito executado esse dobrado. Já falei, me chama lá no Instagram. Aí Guilherme Augusto também comentou, também queria. Também chama lá no Instagram, Guilherme. Rui Alves. Isso é muito lindo, parabéns. No dobrado Batista de Mello. Muito obrigado, Rui Alves. EGX Xavier. Pô, aquele palavrão, mano. Que viagem, kkk. Foi porque no vídeo que eu filmei no desfile, eu tocando com a GoPro na campana do sax. Eu errei pra caramba. Ele fez esse comentário. Valeu, EG Xavier. Edivan Gomes de Lima. Não é esse time que não tem mundial e implora pra FIFA validar e é bi-rebaixado. Não é isso aí? Vocês já sabem que é no hino do Palmeira, né? Valeu, Edivan, pela sua participação. Antônio de Moraes Silva. Divina execução, parabéns. No dobrado Saudade de Minha Terra. Obrigado, Antônio. Ítalo Lima. Bateu palmas no vídeo do Raça Negra. Obrigado, Ítalo. William Leonardo. Quero aprender barítono com você. Opa, vamos marcar aí as vídeo-aulas, as aulas online. Você não é daqui de caravela, né? Deve morar longe. Vamos conversar. Chama aí no direct. Muito bom, ficou show. Baritão fala grosso. Parabéns. No Raça Negra. Obrigado, Leonardo. Obrigadão. Ítalo Freire. Muito bom. No Pedacinhos de Céu. Obrigado, Ítalo. Lucas Manuel. Ei, toca bode preto no tenor, cara. No vídeo aqui do desfile. Vou anotar aqui. Eu não sei se eu já gravei, mas vou anotar. Bode preto, tenor. Anotado, meu jovem. Baritão em louvor. Comentou no vídeo Canção da Infantaria. Aí sim. Obrigado, Baritão em louvor. Nivaldo Costa. Você está usando a técnica do Slap Tongue. Estou aprendendo. KKKK. Interessante, cara. É a gente tenta, né? Fazer umas gracinhas em algumas músicas. Valeu, Nivaldo. Universo Gameplay. Minha preferida. No Canção da Infantaria. Valeu, cara. Faz cisne branco e saudade de minha terra. Italo Freire. Comentou no Canção da Infantaria. Já fiz. Nem terminei e me apaixonei. Garotão lindo. Mostrando capacidade com mais instrumento que, entre outros, completa toda a orquestração. Maria das Graças de Lima Lira. Dobrado Batista de Melo. Valeu, Maria das Graças. Obrigado aí pelos altos elogios. Obrigadão. Maestro Zé Paulo Molitor. Arranjo do saudoso Maestro Severino Araújo? Botou em interrogação. A gente estava perguntando. Carinhoso. Não lembro quem arranja. Peixiguinha, né? Mas não lembro se o arranjo era de quem era o arranjo. A composição é de Peixiguinha. Eu teria que olhar ali e o vídeo vai ficar enorme. Uma pausa aqui na edição. O que que acontece? Eu estava filmando com a GoPro e aí minha GoPro está meio doida. Ela está esquentando. E aí quando dá uns 15 minutos de gravação, ela para de gravar, desliga. Diz que a bateria encerrou. Na hora que eu fui ver mesmo, ela já tinha desligado. Eu nem terminei de ler todos os comentários, mas já marquei. Já vou voltar lá no vídeo que eu li mais do que o que terminou aqui o vídeo. Que foi no que fala de Peixiguinha. Do arranjo de Peixiguinha. Mas eu vou desmarcar os que eu respondi além desse. E vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Uma 3, não sei. Até quando eu conseguir gravar com a câmera, né? E é isso. Mais uma vez agradecer aos mil inscritos. E tamo junto. Me segue lá no Instagram. É Samuel Paixão. Samuel com dois R. Tchau. Obrigado.